E um paciente morreu no incêndio que atingiu ontem à tarde um dos andares do Hospital e Clínica São Gonçalo. A unidade é particular e está funcionando normalmente. Esse foi o terceiro incêndio em hospitais no estado do Rio desde setembro do ano passado. Bombeiros foram chamados ao Hospital e Clínica São Gonçalo por volta de uma e meia da tarde. Naquele momento, funcionários do hospital corriam para retirar pacientes da área atingida. Esses enfermeiros são os heróis. Estão trazendo a pessoa no lençol. Agora que botaram na mata. De acordo com a direção do hospital, o fogo começou no quinto andar, onde funciona o centro de terapia intensiva. Os bombeiros tiveram que quebrar as janelas para entrar e controlar as chamas. Testemunhas contaram que ouviram uma explosão momentos antes de o fogo ter início. O incêndio foi rapidamente controlado. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Os pacientes que estavam na UTI foram transferidos para uma outra ala de terapia intensiva no mesmo hospital, como a tia do Marcelo. Eu conversei com o médico, passaram informações de que ela está bem e outros pacientes também. Segundo informações que nos passaram, o hospital hoje, agora nesse momento, ele está totalmente já seguro. A brigada de incêndio está ali, o corpo de bombeiros está ali. Não oferece risco, mas todos os cuidados estão sendo tomados, tanto na parte estrutural do prédio, assim como com os pacientes, prioritariamente. A todo momento, parentes de pessoas internadas chegavam em busca de notícias. A perícia entrou no local quando os bombeiros faziam trabalho de rescaldo. Este é o terceiro hospital em um ano e três meses, atingido por um incêndio no Rio e região metropolitana. Há dois meses, o fogo destruiu um dos seis prédios do Hospital Federal de Bom Sucesso, onde funcionavam, à emergência, uma ala de internação e salas de exames. Três pacientes morreram enquanto eram transferidos. O hospital mais movimentado da rede pública no Rio não tinha o certificado de autorização dos bombeiros. O relatório do Ministério da Saúde alertou mais de um ano antes para o estado precário das instalações. Em setembro do ano passado, o incêndio causou a morte de 17 pessoas no Badim, hospital particular na zona norte do Rio. O inquérito da Polícia Civil concluiu que o fogo começou em um gerador, instalado de forma inadequada. Além disso, uma obra irregular bloqueou o sistema de ventilação da UTI. Oito pessoas, incluindo dois diretores da unidade, foram indiciadas por homicídio culposo qualificado.